Bem-vindo ao meu canal de Bugigangas. Neste vídeo faço a análise do martelo perfurador da Parkside. Este martelo é indicado para pequenos artesãos e é um martelo bastante completo por todas as funcionalidades que ele tem. Em primeiro lugar podemos dizer que é um martelo bastante ergonómico, não só pela sua pega, mas também pelo punho ajustável para várias posições e que vai facilitar muito o trabalho em diferentes ângulos e em diferentes locais. Podemos dizer também que é um martelo alimentado a pilhas. Ele leva duas pilhas de volta e meio e podem ser introduzidas dentro deste carregador tirando dois parafusos. Só tem um sentido de encaixe. Também em termos de máquina temos duas velocidades, velocidade 1 e velocidade 2 e temos depois o ajuste para furação normal, furação e martelo. Temos também para furação e rotação e temos a função só de martelo. Também podemos dar a volta se desejarmos. Por último temos o botão de ação e temos o botão do sentido da rotação. A bucha é uma bucha de plástico e vem equipado com uma broca de 10mm em plástico. Vamos então ver o comportamento desta parafusadora. Para testar a máquina vamos usar alguns tipos diferentes de materiais e ver como é que ela faz o seu trabalho em furação. Em primeiro lugar temos aqui esta placa azul bastante grossa e vamos ver como é que ela faz o seu trabalho na furação. Vamos ajustar a máquina para o modo furação, nível 2 e o sentido correto para furar. Cá está, temos aqui um furo perfeito fez muito bem o seu trabalho não teve aqui a mastigar agora temos aqui esta peça e vamos também fazer uma furação ao centro a ver como é que se comporta. Cá está mais uma vez fez o trabalho sem nenhum tipo de cansaço é uma máquina que está a portar-se muito bem agora falta fazermos o teste em madeira e para dificultar o teste vamos usar não uma mas várias ripas em madeira e vamos ver fazer aqui alguns furos a ver como é que corre neste caso vamos usar madeira e martelo na velocidade 2 muito bem cá está fez um muito bom trabalho como podem ver conseguiu furar as madeiras todas de uma ponta à outra palavras finais para este martelo em primeiro lugar ele não teve dificuldade nenhuma no trabalho que fez não só a perfurar a madeira mas também o bloco vermelho também por ser a bateria é um martelo que torna-se mais versátil não só para trabalhos dentro de casa mas também trabalhos fora de casa também o preço é muito bom a relação preço qualidade e por isso eu acho que é o martelo ideal para podermos ter em casa neste vídeo fiz a análise do martelo perfurador da Parkside no meu canal podes encontrar a análise que eu faço a outras máquinas não te esqueças de subscrever e qualquer dúvida ou sugestão podes deixar nos comentários em baixo até à próxima e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.